Música Ai que saudade eu tenho da minha terra Lá no pé daquela serra Do rancho onde eu nasci Onde passei toda minha mocidade Hoje choro de saudade Por estar longe de ti Música Ai que saudade dos tempos que já se foi Do velho carro depois Que cantava no estradão A lua cheia Com o carão da natureza Clareando as belezas Que existe lá no sertão Ai que saudade da minha companheirada Que naquela madrugada Cantando me despedir A moreninha Tão bonita e tão singela Debrusada na janela Chorou por me ver partir Ai que saudade dos velhos que lá deixei Quando parte eu chorei Quando parte eu chorei Ao ver minha mãe ficar Esta saudade Vai matando pouco a pouco Esse peito de caboclo Que canta pra não chorar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti